Olá, meus náticos! Hoje no Cozinhando com a Lili, vamos aprender a fazer um pão que não precisa sovar e que sai recheado do forno. Vocês podem rechear esse pão com qualquer recheio de sua preferência, pode ser salsicha, carne moída, queijo e presunto. Hoje eu fiz com frango desfiado, tá bom? E queijo. O importante é que seu recheio esteja seco, não pode ser aquele recheio molhado. Lili, posso fazer doce? Sim, você pode fazer com recheio doce. Em breve eu vou trazer para vocês um pão com recheio doce. Esse daí está bem recheado com frango e queijo e olha como é que fica esse pão. Simplesmente fica uma delícia. Quer saber como é que eu fiz essa maravilha? Vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês a separar os ingredientes e vambora! Em um bol, vamos começar com os ingredientes líquidos. Todos os ingredientes vão estar as medidas certinhas na descrição do vídeo, tá certo? Vamos lá! Coloquei dois ovos e o açúcar, mexi bastante até que misturasse muito bem o ovo com açúcar. Se vocês não gostam do cheiro de ovo, é só peneirar a gema, tá? Que sai o cheiro do ovo. Botei sal e três colheres de azeite. Lili, não tem um azeite? Pode usar óleo e pode usar margarina derretida, certo? Cuidado com a margarina derretida, tem que estar morna, mamadeira de bebê. Vamos lá! O fermento, tá? Um pacotinho de fermento. Misturei muito bem esse pacotinho. E agora vamos com o leite. Gente, o leite tem que estar morno, mamadeira de bebê. Se o leite estiver muito quente, vai queimar o seu fermento e sua massa não vai crescer. Então, cuidado aí na hora de colocar o leite. Mistura muito bem até dissolver totalmente o fermento. E vamos para a farinha de trigo. Eu separei aí três xícaras de farinha de trigo, mas acabei usando três xícaras e meia, tá? A gente quer aquela consistência de pão com aquela massa mole, certo meninas? Então eu vou colocando aí a farinha aos poucos até eu chegar na consistência que eu quero. Bom, meninas, eu vou colocando a farinha aos poucos, como eu falei a vocês. E quando chegar nessa consistência de uma massa elástica, mas uma massa mole, eu bato por mais cinco minutos para que ela fique uma massa lisa, porém elástica. Nesse ponto aí, não precisa mais farinha. É essa a consistência que a gente quer. Forma untada e enfarinhada, eu vou colocar a metade da massa. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o recheio dentro da massa, certo? Portanto, que ele seja um recheio seco. E misturar todo bonitinho e colocar dentro da vasilha. Eu quis fazer assim desse jeito, então eu coloquei um pouquinho da massa na forma, vim com o meu recheio de frango, tá? E eu temperei com cebola, tomate, pimentão, né? Fiz um refogado, mas deixei ele bem sequinho. Em seguida, eu vim com queijo mussarela, tá? Eu comprei 300 gramas de queijo mussarela e cortei em tirinhas. Mas você pode misturar junto ao frango ou usar o recheio da sua preferência. Coloquei o restante da massa em cima e fui ajeitando devagarzinho até que ela cobrisse todo o nosso recheio. Gente, essa massa fica descansando por aproximadamente 40 minutos. Isso depende muito da sua região. Como aqui é quente, em 20 minutos ela dobrou de volume. Depois de 20 minutos descansando no forno, dobrou bastante de volume. E eu percebi que era para eu ter colocado em uma forma maior. Mas no final deu tudo certo. Pincelei aí um pouco de gema, se vocês não quiserem, não precisa. Polvilhei orégano por cima e queijo ralado. Gente, essa massa assa aproximadamente de 40 a 35 minutos. Forno pré-aquecido a 180 graus, certo? Isso depende muito de forno para forno. A minha massa assou em 40 minutos, tá? Quando ela estava bem douradinha, eu fui lá e retirei do forno. Sendo que eu tinha um pequeno problema. Ela transbordou demais e acabou caindo um pouco no meu forno. Mas no final, correu tudo certo. E está aí o nosso pão recheado, nosso pão recheado de frango. Super fácil de fazer, como eu falei a vocês, ela transbordou, mas deu certo. Foi porque eu coloquei em uma forma menor. Se eu tivesse colocado em uma forma maior, ela cresceria bem mais. Mas a inteligente aqui não calculou certo a forma, tá? Então está aí, meninas, mais uma receita para vocês. Mais um pão, né? Porque eu adoro fazer pão. E esse pão recheado ficou uma delícia. Esse recheio de frango, vou trazer o pão com recheio doce para vocês e um pão de chocolate que também fica uma maravilha, tá? Se vocês gostaram, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E se vocês fizerem esse pão, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa delícia. Então é isso aí, mais um vídeo para vocês e até o próximo Coziano com a Lili. Beijo, beijo, que eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho